Olá meus webspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês como pegar aí os 4 switches em Super Mario World. O amarelo, o verde, o azul e o vermelho. Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo resolvi mostrar novamente como pegar todos os blocos do jogo Super Mario World. Já fiz um vídeo mostrando antes, mas resolvi fazer novamente com uma edição um pouco melhor. O primeiro deles é o amarelo, que não tem segredo nenhum. Basta passar a primeira fase do jogo, Yoshi's Island 1, que o caminho vai se abrir, então é só passar. O segundo é o verde, cujo caminho se encontra na fase do Nut Plane 2. Para acessar a área onde está a chave basta entrar no segundo cano verde, que aparece na fase. Pronto, agora é só escapar deste Charging Chuck, pegar o casco azul e jogar no bloco amarelo que dele vai sair uma planta que dará acesso à chave. Agora tudo que você tem que fazer é subir os blocos e chegar até a planta para subir. O terceiro é o vermelho. A fase que dá acesso ao bloco vermelho é Venula Dome 2. Quando sair da água pela primeira vez, você poderá ir pela direita e pela esquerda. Vá pela esquerda. Seguindo a esquerda você vai encontrar um P-Switch. Pegue-o e continue o trajeto até onde os blocos marrons te impedem de prosseguir. Pise no P para transformar os blocos marrons em moedas. E pule o primeiro obstáculo e caia no segundo. Aqui você já vai conseguir ver a chave e logo abaixo o buraco da fechadura. Agora o quarto e último. Este é o Sweet Palace Azul. Para ter acesso você precisa encontrar a saída secreta que está na fase Forest of Illusion 2. Se você não dormir ouvindo a música desta fase, fique atento quando vir um bloco amarelo. E fique esperto com o capiroto em forma de peixe. Siga a esquerda e logo logo você já vai ver a chave e em seguida o buraquinho da fechadura. Agora é só pisar e pronto. Todos os blocos estão fechados e isso vai facilitar passar algumas fases daqui para frente. É isso aí pessoal. Este foi mais um vídeo aqui do canal. Se gostou deixe o seu like. Se inscreva se nunca viu o canal para dar aquela força. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e beijo do nego.